O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem da tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem da tua cara O meu coração tá lutando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem da tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem da tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem da tua cara O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem da tua cara Débora o meu coração O meu coração tá lutando por você Ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo, que até meu relógio Tá contando as horas pra te ter aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, e se eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, e se eu te amo bem na tua cara Ah, e se eu te amo bem na tua cara